Estou subindo Um inimigo Um inimigo Um inimigo Um inimigo Um inimigo Um inimigo É carregando? Segura aí! O inimigo atingiu! O inimigo atingiu! Estou sendo um pouco. O inimigo atingiu! 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 Inimigo atingindo. Estou sob o fogo. Inimigo atingindo. Inimigo atingindo. Inimigo atingindo. Inimigo atingindo. Inimigo atingindo. Estou sedatado. Inimigo atingindo. 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 O inimigo está atacando, que ele me abençoe. O inimigo localizado. Obrigado. O inimigo está atacado. Não, Blake! 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 Não, Blake!